Um mistério envolve a morte de uma brasileira na Austrália. A família tenta descobrir o que aconteceu com a jovem no estacionamento do aeroporto de Sydney. Ela estava voltando para o Brasil, depois de ficar um ano no país, num intercâmbio. No vídeo compartilhado nas redes sociais, Amanda mostrava a felicidade em ter se arriscado ao trocar a segurança de estar perto da família no Brasil pelo sonho de viver no exterior. Ela saiu do último emprego dela e ela me consultou. Ela falou, Guilherme, eu estou querendo estudar o que você acha de um intercâmbio. Eu falei, Amanda, se você tiver essa vontade, faça. Amanda Oliveira Rocha, de 23 anos, usava um aplicativo de mensagens para trocar mensagens com a família e mostrava um pouco do dia a dia, dos trabalhos que fazia para se manter em outro continente. E também as brincadeiras com as amigas. O que a Austrália traz para nós? Mostra aí, Amanda. Mas, de repente, tudo mudou. Depois de quase um ano vivendo na Oceania, Amanda conseguiu férias. Ela foi para as festas de fim de ano. Na madrugada do dia 14 de janeiro, ela entrou em contato com a mãe e falou que queria retornar ao Brasil. O chefe dela na Austrália comprou a passagem, mas horas depois, a família foi surpreendida por uma ligação do consulado brasileiro. O consulado brasileiro, na Austrália, ligou para minha mãe por volta das três horas da manhã, informando o aparecimento da Amanda. A morte está sendo investigada como suicídio. Amanda teria pulado do sétimo andar do prédio do estacionamento do aeroporto de Sydney. Mas, segundo a família, não havia nenhum indício de problemas psicológicos. A gente teve informação de que ela estava se relacionando com o rapaz lá, mas, aparentemente, era um relacionamento saudável. Ela estava muito feliz até então. Nunca tivemos nenhum relato negativo por parte dela. Mantivemos sempre contato frequente com a Amanda. A Amanda nunca teve nenhuma queixa. Nós nunca, 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 nem nós, nem os amigos, mantamos nenhum sinal de depressão na Amanda, nem nada do tipo. Ela sempre foi uma pessoa bem autoastral, sabe? Quase dez dias após a morte da Amanda, a família ainda tenta resgatar o corpo da jovem. O traslado da Austrália para o Brasil custa, em média, 100 mil reais. E a família tem metade do valor necessário. Os parentes da jovem pedem, além do esclarecimento do caso, respeito das autoridades responsáveis. A falta de humanização do consulado, né? Em buscar passar informações para a família, porque a gente, do outro lado, se a gente não vai projetar as informações, a gente fica sem informação nenhuma. A polícia não falou, ó, a gente está investigando e estamos nesse pé. Em nenhum momento foi falado nada com a gente. A gente está em busca de respostas. Nós entramos em contato com o consulado da Austrália no Brasil, mas não tivemos o retorno sobre o caso. Eu quero que minha mãe tenha um momento de luto dela, porque até então a gente não está sofrendo pelo luto. Passou-se sete dias e nada foi respondido, a Amanda não está junto da nossa família. Está muito complicado de entender tudo isso. A gente quer a Amanda perto da gente.